A teóloga e professora da Universidade Católica de Pernambuco, Maria Abrão, lançou o livro Lembra-te do Futuro. O volume é baseado nos sermões do padre Antônio Vieira. Lendo e conseguindo colocar o Vieira bem no seu tempo, que nós possamos, de uma maneira equilibrada e respeitosa, perceber as questões que se colocam para nós dentro das intuições que foram as dele no século XVII. Lembra-te do Futuro é uma obra que nasceu da tese de doutorado, apresentada pela professora Maria Abrão, ainda quando estudava na França. Naturalmente a Maria se comunicava muito comigo e a ideia de escolher Antônio Vieira como projeto, como assunto, eu sabia disso, mas a escolha do assunto, do livro, foi tudo dela, da parte dela. E aí ela trabalhou bastante, mas eu acompanhei todo o tempo, desde quando ela começou o estudo até a defesa da tese. A gente esteve junto há muitos anos na Bélgica, trabalhando na casa mãe, com a irmã de Norá, que era superior à geral. Nós trabalhávamos juntas no secretariado geral e ela trabalhava com afinco para terminar a tese de doutorado. E haveria necessidade, então, de uma publicação. Faríamos em português, faria em francês. E quando ela se decidiu, então, vamos publicar em português, ela me pediu para a gente começar a fazer esse trabalho junta de tradução. Com inspiração no barroco e preservando o pensamento do missionário Antônio Vieira, a capa do livro foi concebida pelo artista plástico Cláudio Pastro. A vida em ação era a grande questão para o padre Vieira. Era a contemporaneidade da vida, porque nós vivemos sempre entre pensamentos. Mas era justamente a materialização do cristianismo, a materialização, a encarnação melhor do cristianismo no mundo sempre atual. E, a partir de então, eu pude me inspirar naqueles dois tracinhos superiores que formam uma nuvem, que dá a ideia de vento, que empurra a nau, que são as viagens que atravessiam a gente neste mundo. O livro, publicado pelas edições Loyola, pode ser encontrado nas livrarias, a um custo de R$ 27,00. O evento do livro é também uma agenda de futuro. Lembrar-se do futuro é começar a caminhar para ele com projetos que possam ir construindo passo a passo. Então, nesse sentido, é uma grande alegria para a universidade e essa alegria tem que ser partilhada e cada leitor vai poder continuar esse evento do livro hoje lançado. Tiago Vasconcelos, para a Rede Vida.